Em 26 de junho de 1284, no dia de São João e São Paulo, 130 crianças nascidas em Hamelin foram retiradas da cidade por um flautista vestido com roupas multicoloridas depois de passar pelo Calvário, perto de Copenberg. Desapareceram para sempre, diz a inscrição. A inscrição não é o único indício. Uma anotação nos registros da cidade de Hamelin, datada de 1384, lamenta que já se passaram 100 anos desde que nossas crianças partiram. O vitral da igreja de São Nicolau da cidade, destruído no século XVII, mas descrito em relatos anteriores, ilustrava a figura do flautista com várias crianças fantasmagóricas de branco. Além disso, o manuscrito de Lutemberg, do século XV, junto com cinco versos de memórias históricas, alguns em latim e outros em alemão da Idade Média, fazem referência a uma história semelhante de 130 crianças ou jovens que desapareceram em 26 de junho de 1284, seguindo um flautista até um lugar chamado Calvário ou Copen. E assim o flautista, mais do que uma lenda, se torna símbolo de um grande mistério histórico. O que aconteceu com as crianças desaparecidas de Hamelin? Mestre da sedução, o fascinante caçador de ratos é agora o centro das atenções de vários historiadores que investigam o que aconteceu exatamente na cidade em 26 de junho de 1284. As teorias são várias. Segundo Wibke Heimer, coordenador do projeto do Museu Hamelin, que organizou uma exposição especial em foco no alcance global da lenda do flautista. Uma das principais teses atuais sugere que os jovens da cidade fizeram parte de uma onda de migração de alemães para a Europa Oriental provocada pela recessão econômica. Nesse cenário, o flautista desempenhava o papel do chamado localizador ou recrutador. Eles eram responsáveis por organizar as migrações para o leste e dizem que usavam roupas coloridas e tocavam um instrumento para atrair a atenção dos colonos, clientes em potencial. Afirma Heimer. Embora alguns historiadores acreditem que os jovens migraram para Transilvânia, a teoria do linguista alemão Jünger Rudolf é a mais aceita. Ele sugere que as regiões ao redor de Berlim seriam os locais mais prováveis, áreas que agora formam o leste da Alemanha, explica Heimer. E ele baseia sua teoria em evidências de nomes nesses lugares. De fato, Rudolf descobriu que os sobrenomes mais comuns em Hamlin naquela época apareciam com surpreendente frequência nas áreas de Uckermark e Prignitz, perto de Berlim, que ele indica como sendo o centro da migração. A teoria também é reforçada por evidências de que a região então recém-libertada dos dinamarqueses estava pronta para a colonização alemã. Há ainda outras hipóteses mais fantasiosas. Alguns historiadores sugerem que a lenda reflete a cruzada das crianças do século XIII, parte da onda de cruzadas medievais com o objetivo de recuperar a Terra Santa. E há quem argumente que esses jovens foram perdidos para a peste negra, embora as datas não conhecidas. Mais integrante é a teoria que faz uma associação com o fenômeno medieval da Praga da Dança, um surto de dança coletiva desencadeado por uma sucessão de pandemias e desastres naturais. Conhecida como Dança de São Vito, a Praga de Dança teria aparecido na Europa continental no século XI. Era uma forma de histeria em massa. A dança podia se alastrar de um indivíduo para grandes grupos e todos padeciam de uma compulsão incontrolável de dançar loucamente, às vezes por semanas, geralmente pulando e cantando, às vezes alucinando até a exaustão e, ocasionamente, até a morte. Como um peão que não é capaz de parar de girar. De fato, no século XIII, houve um surto de uma espécie de febre de dança ao sul de Hamelin, na cidade de Erfurt, onde foi documentado que um grupo de jovens girava descontroladamente enquanto se afastavam dos limites da cidade e acabado a 20 quilômetros de distância em um povoado vizinho. Algumas crianças sugerem uma crônia. faleceram logo em seguida. Literalmente, dançaram até morrer. E as que sobreviveram ficaram em terrores crônicos. Talvez, teorizam alguns, Hamelin tenha testemunhado uma praga semelhante na qual figurativamente os jovens dançavam ao som da melodia do flautista. Mas todas essas teorias deixavam escapar um elemento específico sobre o mistério de Hamelin. não explicam a data específica citada em que as crianças desaparecem e o sentimento local de trauma, observa Hamelin. Aconteceu algo que as autoridades encobriram? Algo tão dramático que se transmitiu oralmente durante tanto tempo na memória coletiva do povo durante décadas e até séculos? A data do desaparecimento das crianças, que está registrada em toda a documentação local, é 25 de junho, mesmo dia das celebrações pagãs do solstício de verão. E o fato de a documentação também enfatizar que os jovens seguirem o flautista até Koppel, normalmente traduzidos como montanhas, sugere outra hipótese. Havia regiões na Alemanha onde a chegada do verão era celebrada, acendendo fogueiras nas montanhas. Tudo isso leva a uma leitura particularmente macabra da lenda do flautista. Talvez o flautista, símbolo de um xamã pagão, estivesse conduzindo os jovens de Hamelin às festividades de verão quando a facção cristã local, na esperança de consolidar a conversão da região, atacou o grupo e promoveu um verdadeiro massacre. Uma teoria menos sangrenta é que talvez as crianças tenham sido levadas para mosteiros locais. No entanto, se o conto sugere uma possível tragédia histórica, ele também oferece uma redenção artística. A história do flautista é conhecida em pelo menos 42 países e 38, talvez mais, diz Hamelin, e parecer na arte, na literatura e na música. O flautista é uma herança compartilhada por muitas pessoas e essa herança cultural nos conecta. Uma análise última a ser feita é que o flautista pode ter fragmentado um povoado, mas acabou unindo uma comunidade muito maior. E aí E aí E aí E aí E aí E aí